A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguns deles cultivaram a terra ao lado de muitos camponeses. Outros, que tinham aprendido a ler e a escrever, estudavam obras antigas do tempo dos gregos e dos romanos e copiavam muitas delas com grande minúcia e rigor. Numa época em que a imprensa ainda não existia, as cópias feitas pelos monges contribuíram para que ainda hoje se conheçam muitos documentos antigos. Muitos destes manuscritos são verdadeiras obras de arte, quer pela letra ornamental que utilizavam, quer pelas belas gravuras com que os monges as iluminavam. Os mosteiros eram, assim, na época, importantes centros de cultura, sendo notáveis as suas bibliotecas. Aliás, o clero era, então, o grupo social mais culto e instruído. Ensinavam e mantinham escolas, às quais só tinham acesso os futuros clérigos e alguns filhos de nobres. O mosteiro era também, muitas vezes, local de assistência para os doentes e para os mais necessitados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto As atividades dos monges estavam estabelecidas numa regra a que todos obedeciam. A comunidade religiosa era chefiada pelo avado. Alguns avados dos mosteiros eram tão importantes que participavam no Conselho do Rei. Grande parte da vida religiosa do mosteiro desenrolava-se na igreja. Esta é uma das mais notáveis da época. Como podemos observar, é uma grande igreja, de paredes elevadas e de vastas naves, onde cabiam muitos fiéis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Porém, nem todas as igrejas no nosso país estavam em mosteiros. Muitas delas foram construídas no início da nacionalidade graças à fé e ao trabalho das populações. Eram pequenos edifícios isoados, sem grande decoração e pouco iluminados. Outras, pelo contrário, são belas catedrais erguidas em cidades importantes, onde residia o bispo, o outro cargo religioso muito importante na época. Braga, Coimbra, Lisboa e Évora eram importantes bispados no século XIII. As suas torres majestosas e portais trabalhados são imponentes. Todos estes edifícios tinham, a princípio, paredes grossas, com pesados contrafortes e poucas aberturas, o que propiciava um ambiente pouco iluminado, como sucede na sede Coimbra. Mais tarde, as técnicas de construção mudam. As igrejas passam a ter paredes mais finas e altas, janelas rasgadas, muitas vezes decoradas com vitrais coloridos, que permitiam um ambiente mais iluminado. Amém. Legenda Adriana Zanotto